salve salve do canal que a gente é PR como é que vocês estão mano eu tô de boa e tô tranquilamente de boa que hoje vamos tá fazendo aí uma redublagem não sei como é que se fala vamos tá fazendo aí um cara que eu zinho coisa assim sei lá que se fala mano mas a gente vai tá cantando a música do Manoel Gomes na pedido de um inscrito aí o gogoboy só que o comentário dele no pincinho pincinho aí não é mais aquele lado que eu falei o printão mano printão a gente voltar pegando e vamos tá cantando essa música aí para você e se você gostou aí da ideia do gogoboy se você quiser mandar seu likezão comenta aí e também comenta no comentário dele lá também para deixar todo mundo engajando aí no vídeo gente mas então simbora eu vou fazer sozinho tô esperando causa de gpe mas infelizmente ele não conseguiu vir mas vamos tá fazendo aí a dublagem então simbora olha se você não me ama então não me ligue não fique me fazendo queijo não faço o que as outras já tem feito minha vida é sofrendo e minha vida é sofrendo e minha vida é sofrendo e minha vida é sofrendo se você não me ama então não me ligue não fique fazendo queijo não faço o que as outras já tem feito Minha vida é sofrente Por causa de uma mulher bandida Já tive noites de eu querer beber Bebe-be-beneno, hein? Só pra curtir a música! Estamos aqui com meu parceiro Garricha PR Estamos aqui nessa cidade muito linda Aqui em Mazaranduba, Santa Catarina Isso mesmo! Só que aqui Manoel Gomes Fazer essa linda canção pra vocês Mas não é pra beber bebe-beneno, hein? Só pra curtir a música! E atenção! Vamos estar fazendo um show aqui em Barra Velha! Isso mesmo! Barra Velha, gente! E juntamente com meu amigo, meu parceiro, meu irmão O Gabonzinho GTR Isso mesmo! Vamos estar alugando aqui um carro de corrida! E vamos estar colocando ele pra andar aqui em Mazaranduba Isso mesmo! E também vamos estar fazendo outra música aqui pra vocês O Lá Ele E vamos estar colocando aqui só uma palinha pra vocês Lá Ele Quando você beijar o teu namorado E me beija puta bela Eu beijo ele Você gostou da música? Lá Ele Deus me livre de Deus a mais Além de beijo Ela também ajoelhou pra ele Lá Ele Lá Ele Lá Ele, hein? Escuta só essa música Tá todas as plataformas Tá no Spotify Tá no... No Deezer Não sei como é que fala esse nome aí Mas é esse nome aí, gente Vocês devem conhecer E também no Facebook Pessoal do Facebook Pessoal do Parnaíba Aí do Pernambuco Segue nós aí Pessoal aí Instagram Também me segue aí Pessoal aí Nossa querida Bahia Tamo aqui no sul do Brasil Isso mesmo! E é isso, pessoal! Que que eu sou capaz de fazer, mano? Isso é louco Gente, mas ficou muito massa, mano Isso é louco Eu não sei como é que eu vou fazer a edição, mano Mas é isso, gente Muito obrigado aí Ao... Que a gente é Gugoboy, cara Por terminar esse vídeo, cara Mas é muito top Isso é louco Agradecer de coração Gugoboy Ai, agradeço de coração Gugoboy E vem se tu vem aqui pro Paraná Paraná não Isso aqui é Parina Paraná não Paraná não tava no sul do ano passado E lá Lá ele Mil vezes E agora não Nós fazemos a barra música Tô se tu andando aí Ai, gente Mais alguma coisa Isso foi uma A edição aí, meu mano Garrinha Gugoboy, mano Sai louco Tu vai no cão Se GPR Veja, mano Que ele viu o comentário teu Eu falei que ia fazer com ele Mas ele foi pra Pra praia lá Foi pra pisar Eu não consigo fazer nada comigo Mas de boa De boa De boa De boa Ter gravado já o último vídeo Que você mandou Tá bom Mas isso foi isso Gugoboy Muito obrigado Por ter mandado aí Gugoboy Eu não sei te ouvir já, cara Um bagulho de Gugoboy Tá louco Mas é isso aí, gente Muito obrigado Mande mais sugestões de vídeos Pra mim Que eu vou estar fazendo Se tiver tempo Tipo Final de semana Eu tenho tempo Tão fácil Então é mais provável Fazer domingo Hoje é domingo Vou estar postando aí Outro dia Não sei que dia Que eu vou estar postando Mas eu vou estar postando Isso mesmo E não esqueça de deixar O dedo do like Vou estar mostrando bastante Pessoal E se você está possibilitando Se inscreve aí No canal Do Garrincha PR Pra fazer o que? Um Garrincha PR da vida Isso mesmo Já segue nós aí E é isso, gente Mais uma vez Valeu E Love Tchau 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 Tchau